Eu acho que a AWS é uma antítese ambulante. Bem-vindos ao Moist News. Vem do futuro rolar agora na nossa frente. Pois é, Maíra, quem diria alguns anos atrás, né, que veríamos manobras nunca antes completadas sendo executadas por moleques de oito anos de idade. E em piscina de onda, ela é por cima, né, cara? Bizarro, velho. Isso que é mais doido, né, Steven? Até pouco tempo atrás, os caras de mais ou menos 20 anos eram os caras que estavam na vanguarda do esporte. Mais recentemente, em questão de inovação de manobras, ela tem sido feita por crianças, literalmente. Elas que estão liderando o caminho. Isso mesmo, cara. Esse moleque, por exemplo, é o Cruz Dinofa. Um americano de oito anos de idade. Oito anos de idade, cara. Que completou a primeira frontflip de backside da história, né? É realmente impressionante o que as piscinas proporcionam, né, Maíra? No mar, com todas as variáveis naturais e humanas, que a gente... Humanas, digo, o crowd, a hierarquia dos locais e as variáveis naturais, a diferença das ondas e tal. Dificilmente esse garoto ia ter tanta oportunidade de tentar e completar uma manobra dessas, né? Sem dúvida. Bom, mais flips e tanques à parte, vamos à onda da semana. Que foi esse tubaço do Ângelo Bittar em Itacoatiara, cara. Que onda, que tubo perfeito, né? A gente já sabe que Itacoa é um dos melhores tubos do Brasil. Faz tempo que todo mundo sabe isso. É um celeiro de grandes surfistas, grandes tube riders, né? Que é Merdi, Boninho Santos, enfim, mó galera. Agora, esse do Ângelo Bittar realmente mereceu a onda da semana, hein? Mereceu e levou contra a onda até em Tia Rupo, né, Steven? É, meu, que onda que foi a do Matarrinho, né? Mas eu fiquei feliz que essa do Brasil ganhou porque, pô, esse tubo da direita eu acho que era o tubo que todo mundo quer pegar num beat break, assim, cara. O Ângelo quebrou. Verdade, parabéns. E começamos falando da mais recente pataquada na nossa querida WSL, né? O que aconteceu foi que o grande mago dos shapes, o Matt Biolos, ou Mayhem, que é o apelido dele, né, da Lost, postou uma foto de sua atleta Carissa Moore, parabenizando-a pela vitória em Newcastle, né? Pouco tempo depois, o Instagram removeu o post do Matt, dizendo que estava violando os direitos autorais, e ele recebeu uma carta de um advogado da WSL, dizendo que o Matt tinha que pagar pelo conteúdo da WSL se ele quisesse repostá-lo. Que deselegante! Você acredita nisso? Cara, isso é muito estranho. Claro, a WSL é, sim, detentora de todos os direitos de imagens produzidas nos eventos que ela faz, mas eles sempre deixaram os fãs e a galera do surf repostar todos os conteúdos, porque isso é até, tipo, uma divulgação pra eles. Isso, porque 99% dos reposts não são pra ganhar dinheiro ou clique, né, e acabam promovendo organicamente a entidade e o esporte, o surf, né. Achei um baita tiro no pé, tipo, ameaçar com advogado, justamente um dos caras mais respeitados do mercado, né. Eu não entendo muito por que isso agora, né, assim, eles decidiram que vão começar a querer cobrar de todo mundo que reposta uma onda da WSL, vão querer tirar uma grana. Eu acho um pouco estranho. É, então, só se for isso, Steven, os caras estão desesperados por grana e agora vão querer começar a cobrar qualquer trocado dos fãs e da galera que mais cor do esporte. Porque vamos concordar que só quem reposta conteúdo da WSL é a galera cor do surf, que ama e que acompanha atentamente todas as etapas. E todas as mídias que, mesmo quando criticam, estão promovendo o surf de alguma forma. Que é o nosso caso, né. Não, na verdade, não é só a gente, né. Eu imagino todas as mídias e todas as contas ligadas ao surf, né, que essencialmente vivem de replicar esses conteúdos, né. O exemplo é daquela conta maravilhosa Surf Claim, né, que é feita por um brasileiro, pra quem não sabe, o Vinícius Santos, que ele junta todas as claims que tem na WSL e coloca lá. E ele, pô, por exemplo, essa é uma conta super legal que tá promovendo a WSL, enquanto não tá rolando o campeonato, a galera tá assistindo e tal. Não entendo muito qual seria o motivo, o sentido de prejudicar essa galera, né, que promove e apoia o esporte. É, o Matt, inclusive, respondeu exatamente isso ao advogado. Ele disse que a WSL tinha que arrumar uma maneira de se tornar um negócio rentável sem alienar e prejudicar seus fãs e seus assíduos. Sério, não dá pra acreditar em cada uma. A gente fica imaginando, né, a reunião em Santa Mônica, no quartel general, né, onde isso foi decidido, tipo, contrata um advogado, um citório de advocacia e vamos arrancar o dinheiro da galera no Instagram. E alguém aprovou isso, cara. Eu acho que a WSL é uma antítese ambulante, porque eles acertam muito, né, como conseguir fazer essa perna australiana que, pô, foi no meio dessa Covid, foi um negócio incrível. Mas é cada cagadinha também, de vez em quando, né, que não dá pra entender. Mas parece que teve uma resposta, né, da galera da WSL e do Dave Prodan, não foi isso, Steven? Exatamente. A gente tem que, né, ouvir o lado da WSL, o que aconteceu. O Dave Prodan, que é o diretor de mídia da entidade, ele viu que isso tinha acontecido com o Matt Baiolos, entrou em contato, falou, olha, me desculpe, eu vou consertar esse erro, não era pra ter chegado em você. Ou seja, tem sim algum advogado ali buscando quem tá violando direitos autorais, mas o cara errou de ir num cara como o Matt Baiolos, que não tava ganhando dinheiro, não tava usufruindo da imagem da WSL de uma maneira errada. Mas enfim... Sabe o que eu acho, Steven? Essa galera que vende fora do meio, provavelmente o advogado olhou e falou assim, cara, isso é um shaper, um cara que produz prancha, então ele tá usando a imagem da WSL pra vender prancha e foi em cima do cara. Provavelmente deve ter sido alguma lógica dessa, sem entender muito bem quem são as pessoas e como funciona o mercado, e aí deu no que deu. É, a gente não quer também transformar uma tempestade num copo d'água, né? Realmente acho que foi um erro simples assim, mas fica o aviso, cara, é meio preocupante, porque se a WSL decidir realmente fazer isso, tanta gente envolvida do surf vai se dar mal, né? Mas enfim, tomara que eles não façam isso. É bom que o Dave Prolder voltou atrás, né? E a WSL também. Boa! Outra coisa que não dá pra entender é a proibição do surf que ainda rola em alguns municípios do sul do Brasil durante a época de pesca da tainha. Antes de tudo a gente quer deixar claro que a gente não é contra a pesca da tainha, nem muito menos da cultura local. É, longe disso, né? A pesca artesanal da tainha existe há séculos na região. E a gente apoia essa prática, né? Faz parte da cultura local e é muito mais sustentável do que a pesca comercial, por exemplo, né? Mas tendo em vista que não existe nenhum estudo sequer que indique que a prática do surf espanta os peixes ou atrapalha a pesca, a gente não vê muita razão pra essa proibição, né? Justamente nos melhores meses do ano, no outono, cara. E se não atrapalha, não faz sentido mesmo. Por exemplo, Garopaba, um dos municípios que ainda proíbe o surf nessa época. E, cara, é o município que é chamada de capital do surf catarinense. Proibir o surf não tem sentido. Eu concordo, é doido, né? A capital do surf ter o surf proibido por três meses. Mas a gente torce pra que as associações de surf locais consigam dialogar com os pescadores, né? Pra chegar num consenso, acabar com essa regra que, ao nosso ver, é um pouco sem sentido. E a gente espera o apoio das prefeituras também, né? Que, afinal, estão ali a serviço de todos os cidadãos, né? Surfistas, inclusive. Mudando de assunto, parece mesmo que o careca vai pros Jogos Olímpicos. Isso porque a lesão do John John Florence no joelho pode ser mais grave aí do que ele deixou a entender. Bom, vamos explicar. O havaiano John John Florence operou o joelho esquerdo poucos dias atrás e disse que vai estar pronto pros Jogos Olímpicos que rolam no Japão daqui a uns dois meses e pouco. É, só que o John John Florence não explicou qual foi sua lesão, né? E baseado numa foto que ele próprio postou, já dá pra descartar que a operação foi no menisco, né? Porque dá pra ver onde foram feitos os pontos e tal, os curativos. E essa deixa uma provável opção. Pela foto, né? O John John Florence operou o ligamento cruzado. E essa é uma lesão que demanda, no mínimo, quatro meses pro cara voltar a subir na prancha. Ou seja, se isso se confirmar, o John John Florence tá fora das Olimpíadas e o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater tá dentro, já que ele é o próximo da fila pra completar o time norte-americano no Japão. A gente brincou no programa passado, mas, ao que tudo indica, aos 49 anos de idade, o Slater vai brigar pelo ouro olímpico. Que irado esse rolar, né? Assim, ao mesmo tempo uma pena pro John Florence, né? Acho até que ele não anunciou qual a sua lesão ainda, pois deve acreditar dentro dele que ele consegue contrariar a previsão dos médicos e se recuperar pros Jogos. Mas quem já teve essa lesão sabe que é praticamente impossível você voltar em dois meses e meio de uma operação de ligamento cruzado no joelho. Eu fico até pensando se existe uma avaliação feita pela Comissão Olímpica americana pra avaliar o caso do John John Florence e falar se ele pode ir ou não. Porque imagina se ele vai, assim, numa de que, ah, tô bem, aí compete uma bateria e depois, ah, tô lesionado e o Kelly fica de fora, né? Imagino que deve ter que ter uma liberação. É, é uma boa questão, Maíra. Eu imagino, não pode depender do atleta falar, eu tô bem, né? Talvez tem que ter um exame entre cada um e falar, olha, velho, você não tá bem, nós vamos colocar o Kelly. Porque, realmente, é difícil você pedir pro atleta a desencane dos jogos. Cara, é uma chance única na vida. O cara fala, mesmo com o joelho zoado, eu vou, tá ligado? Eu boto uma joelheira, eu boto um silver tape e eu vou competir. Eu acho que o John deve estar mais ou menos nessa cabeça, porque ele já viu que esse ano ele já perdeu. Esse ano ele não vai, dificilmente ele vai chegar entre essas disputando o título. Então, a única saída do cara é a Olimpíada. Que coisa, né? A gente quer ver o Kelly lá, mas a gente não quer ver o John John Florence passando por isso, não. É, exato, mas do jeito que os Estados Unidos são focados na quantidade de medalha, que tem que ganhar mais medalha do que a Rússia, do que a China, eu acho que deve ter alguma avaliação dessa que o John John vai passar. Vamos ver, só o tempo vai dizer. Mas, enquanto nada disso é confirmado, o tour continua na Austrália, mais especificamente em Hotness Island. E aí, Steven, você curtiu o evento até agora? É, o evento mais ou menos, Maíli. As ondas estavam meio devagar nesses três primeiros dias, né? Mas eu vi muita gente falando que a onda não é boa, que não sei o quê. A onda é, sim, boa, Strickland Bay. Só que ela é uma onda que demanda uma direção muito exata de swell. E eu acho que a WSL, nessa semana, não pegou um swell com a direção certa, tava fechando um pouco, tava devagar. Mas se você olhar pro tubo do Michel Buret, dá pra ver um gostinho do que é Strickland Bay. Então, assim, eu não acho que a onda em si é ruim. É só que a janela talvez não tenha pegado as melhores condições, né? Tendo dito isso, olhando a previsão, parece que não vai ficar clássico até o final do evento. De qualquer maneira, até o fechamento dessa edição, já haviam rolado três rounds pro masculino e três rounds pro feminino. Entre as mulheres, uma surpresa foi a derrota precoce da Tatiana Weston Webb, que venceu o último campeonato em Margs. Ela tava visivelmente chateada, né? E ficou mal com o resultado, mas continua na briga. Por enquanto, ela ainda tá entre as top cinco. Isso, a líder do ranking, a Carice Amor, continuou a sua boa forma e avançou pras oitavas, onde ela pega a Ozzy Isabella Nichols. A Tyler Wright e a Sally Fitzgibbon continuam na disputa também, bem como a francesa Joanne Defey, que está em sétimo no ranking. E entre os homens, a grande surpresa foi a derrota do Filipinho Toledo para o wildcard Liam O'Brien no terceiro round. Assim como a Tati, ele venceu a última etapa, mas perdeu praticamente de cara nessa. É, um resultado ruim logo depois de um resultado muito bom, né? Mas eu acho que não é a razão pro Toledo se preocupar muito ainda, né? Pois pela frente a gente tem os eventos da piscina, do rancho e do México, onde o Felipe é um dos favoritos, né? Nesses dois eventos. E os caras que estão logo atrás dele no ranking, com exceção do George Smith, também perderam em hotness, né? O Ryan Callahan, o Kanon Igarashi, o Griffin Colapinto perderam no terceiro round também. Ou seja, ele provavelmente vai se manter nos top cinco ou perto dos top cinco, mesmo com essa derrota prematura. É, e o Miguel Pupo e o Iago Dora também avançaram pras oitavas. O Adrian Souza e o Italo Ferreira fazem um duelo brazuca nessa fase e vai ser uma bateria que promete. E claro, a gente não pode esquecer do Medina, que também se garantiu pras oitavas sem problema nenhum, onde pega seu brother Owen Wright. Isso, no próximo programa a gente vai trazer análise completa dessa última etapa da perna australiana. Mudando um pouco de assunto, a Rede Globo fez um comercial do surf nas Olimpíadas e esqueceu de colocar a Silvana Lima no comercial. Pra quem assiste, parece que apenas três atletas, o Ítalo, o Medina e a Tati, vão aos jogos, né? É, e a Silvana não gostou nada nada disso, reclamou nas mídias sociais e muita gente compartilhou da revolta dela. É, dá pra entender, né, cara? Pô, você vai representar o teu país e o maior canal de TV, tipo, basicamente esquece de você. E não é que tinha cem atletas, são quatro, né? Sacanagem, cara. Não, e estranho porque recente, alguns dias atrás, rolou uma foto na internet da Silvana sendo vacinada pelo COBE. Então, assim, não tinha como esquecer a Silvana. É, bola pra frente. Ela pode chegar lá em Tóquio e calar a boca de todo mundo, ganha o campeonato, a Globo não vai ter como ignorá-la, né? E com isso, vamos ao Most Indica dessa semana. Que é o curta The Last Punk Rock Thing Left, estrelado pelo havaiano Mark Hilley. Isso, Maíra, esse é um curta um pouco diferente, porque não é focado no surfer, é mais focado no lifestyle do Mark Hilley. E bem como ele tenta ter uma vida sustentável, no sentido que ele pesca o próprio peixe, ele caça no Hawaii pra pegar a própria carne, ele planta vegetais, tem uma horta grande. Ele fala dessa relação dele com a natureza, com o ser verdadeiramente sustentável, né? Que é você tentar tirar todo o seu alimento da natureza sem ter que comprar coisas processadas no supermercado e na loja. Tem uma fotografia linda, mostra ele mergulhando e caçando com o arpão e caçando com o arco e flecha no Havaí. E, obviamente, quando você mora no Havaí é muito mais fácil você ter isso, né? Porque lá existe uma série de animais que não pertencem à fauna local, como javalis ou como viados. E esses animais estão destruindo a fauna e a flora local. Então, assim, o governo incentiva a caça deles. Então, você tá fazendo uma coisa boa pra natureza. Acho que é muito importante a gente diferenciar aqui uma caça de troféu, né? Um cara que vai pra um lugar e mata um elefante, um tigre, um leão, um animal em extinção, simplesmente pra botar um troféu na parede, botar a cabeça no animal. Isso é uma coisa completamente diferente de um cara que caça um bicho não natural naquele meio ambiente, que tá destruindo aquele meio ambiente e faz isso pra comer, né? É bem diferente de quem caça pra troféu. Sim, eu vou te falar que assistir esse curta me deu até... Foi bom pra mim, porque eu sempre vi essa cena do Shane Doran sem entender muito bem, assim, essa cena da caça no Havaí. Eu achava tudo meio bizarro. Eu falava, gente, esses caras com essas armas, postando foto e tal. E assistir esse mini-doc foi legal por isso. Entender que, cara, faz parte de uma coisa sustentável e, na verdade, o cara tá muito mais certo do que a gente que come carne comprando no supermercado, né? Ele tá até fora desse processo, desse sistema que é muito predatório. Exatamente. Ele fala, esse bicho que eu matei, ele tava prejudicando a natureza local. Ele só comeu coisa orgânica e ele não tá participando, como você falou, dessa rede de supermercado e coisa... É muito fácil você comprar um bifezinho cortadinho no plástico. Agora, você ir lá e você matar o animal, limpar o animal, sabe? Fazer todo o processo é uma relação muito mais verdadeira com o seu alimento, né? Sim, exato. Eu achei bem bacana. Eu comecei assistindo meio desconfiada, assim, e é exatamente isso. Foi um aprendizado pra mim e ver toda essa conexão que ele tem com o alimento. Ele não só caça, ele também produz, tem uma horta, produz tudo o que ele come. Realmente muito bacana. É isso aí. Vale a pena assistir. É isso aí. A gente falou junto. E com isso, chegamos ao final de mais um Moist News. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Maíra. Tchau, tchau.